Theo, você está brigando comigo, não assinam aquilo aí. Se o Tom ou a Maddy tentarem ligar e eu não atender, eles vão pensar que eu estou em perigo. Ok, justo. Mas eles não podem saber disso. A estrutura interfere com o sinal. Mas se seguimos os hierógrafos, certamente encontraremos. Sonic, você está... Oh!